E assim se começa mais um vídeo de garimpo, gente. Estamos nos arrumando aqui pra poder ir garimpar em uma fábrica de tecidos, né, irmã? Isso mesmo, gente. Na verdade, é uma fábrica de tricô, que eles fazem tanto roupas quanto coxas, tecidos, muitas coisas lindas, gente. E a gente ficou sabendo através da Leninha que ela foi lá. Ela encontrou, né, essa fábrica no Marketplace e viu que tava um anúncio lá que eles estão desapegando de retalhos e peças não finalizadas. Mas a gente ainda não sabe como é. A Leninha já foi lá, mas depois a gente vê certinho. E assim, estamos curiosíssimos pra saber, gente. Muito curiosa, gente. Inclusive, vocês também têm que começar a acompanhar a gente lá no Instagram. Isso mesmo. A gente tá postando stories. Quando a gente não tá postando stories lá, a gente tá postando vlog aqui, né, irmã? Isso mesmo, gente. A gente até gostaria de postar mais, gente. Só que assim, a gente tá olhando pra trocar nosso celular, porque ele não anda bom. Gente, nós estamos péssimos. Tá precisando de uma renovada, né, irmã? Isso mesmo, gente. E aproveita e já anota essa dica aí, que é até uma dica que a gente vai usar, assim, que a gente tiver com uma graninha sobrando. A Popsi não tem só roupas, igual a gente sempre fala, ou peças, assim, de desapego. A Popsi, gente, agora também tem uma categoria que são só com iPhones recondicionados. E eles possuem até 70% de desconto. Vou até deixar uma fotinha aqui do lado pra vocês verem. Exatamente, gente. Então, além de você poder desapegar algum item seu, você também pode comprar o celular. A gente tá olhando pra trocar o nosso, porque assim, estou insatisfeita. Eu sou apaixonada com iPhone, não tem jeito. É, não tem jeito. Então, vão trocar o meu por lá. É isso mesmo, gente. Agora a gente tá terminando de se arrumar aqui. Vamos juntar as nossas coisas. Trocar de roupa. Trocar de roupa. Como eu disse pela foto, ela parece ser bem pauleira. Então, assim, né, prender o cabelinho e bora lá. Gente, e acabamos de chegar. Aqui é num alto, muito alto. Tem que subir muitas escadas. É essa, mais escada ali. Enfim, aqui é uma fábrica. E essa parte aqui não é um bazar. Na verdade, é um lugar que fica retalhos. E tem alguns retalhos que servem como retalho de roupa, roupas inacabadas. E assim, a gente já chegou. Leninha já tá ali. Lucas também, gente. Tem que garimpar muito, tá? Se você não vir com disposição, nem adianta vir. Tem que garimpar. E tem roupas inacabadas. Tem algumas peças. Você pode dar sorte e encontrar roupas mesmo. Olha aqui, por exemplo. Olha. Você pode dar sorte e encontrar simplesmente uma peça de roupa. Isso seria um cardigan, né? É um cardigan. Isso daqui é um cardigan, gente. Olha isso. Só que ele, no caso, tá faltando ainda esse acabamento aqui. Tá vendo? Ó, tipo o acabamento principal dele. Sério. Olha esse lugar. Então, assim, se você tiver com tempo, a gente vai deixar o telefone aqui na descrição. Que você marca, vem garimpar. Principalmente se você estiver precisando de retalho. Se você souber costurar. Gente, e aqui pra garimpar? Você tem que vir sem medo de ser feliz. Sem medo de se jogar. Temos pessoas jogadas aqui, ó. Não tem a ver. G, Lucas, Leninha lá no fundo. E assim, se joga real. Aqui, gente, sério. É muito tricô. Olhem só essas variações. É sujo. Então, uma dica que a gente já dá é venham com luvinhas, ó. Mostra a mão aqui, G. G tá de luvinha, né? Todo mundo de luvinha. Venham com uma roupa confortável. E assim, quando eu falo que é muito tricô, é muito tricô. Só que, como a gente, né, tava explicando, É, aqui são retalhos, né? Tem uma fábrica aqui de baixo. E o que nós temos aqui são retalhos de tricô. Então, você vai encontrar muita... Muito retalho, né? Muito tecido. Mas no meio também tem algumas peças. Ou com pequena varia. Ou que não foi acabada corretamente. Entendeu? Então, assim, a minha dica é Concentre em um lugar. Então, você vai sentar. Concentrar em um lugar. Futecar esse lugar. E ver se dá pra achar alguma coisa nele. Entendeu? Eu já sentei ali no cantinho. Futiquei. Achei algumas coisas. Tem até um saco meu ali atrás, gente. Que eu perdi ele. Acabei de lembrar que eu deixei meu saco ali atrás. Ai, gente. Tô caindo. Socorro. Ó, esse tecido aqui, por exemplo, Eu achei vários cardigans dele. Esse saco aqui é meu, gente. Eu deixei ele aqui, ó. Esqueci ele aqui. Mas tudo bem, né? Então, assim, gente. Eu vou sentar aqui agora nesse cantinho. E vou dar uma olhada nesses sacos que estão aqui, por exemplo. E o que deu eu mostro pra vocês, ó. Foquem bem nesse tecido. Depois a gente vai mostrar o cardigan dele pra vocês. Achamos ele super perdido ali. E, assim, é um mundo de coisas, né? Olha isso. Ai, Jesus. Olha ali o Leninha ali. Leninha tá ali garimpando. Gente, é quase subir uma montanha real, né? Você vai como se estivesse subindo uma montanha. Gente, isso aqui é o máximo. Isso é o máximo, né, Leninha? Dá pra ficar horas. É, muita loucura. Aja, abraço. E, ó, a gente tá, gente, num lugar extremamente alto aqui, ó. Olha só pra vocês verem a situação. Ai, ai. Mas eu vou dar, então, algumas dicas agora pra você garimpar nesse tipo de lugar. Gente, a minha dica pra quem for vir garimpar aqui é venha com tempo e muita, muita disposição. Por quê? Você pode ter a chance de encontrar muita coisa, né? Então, você, assim, pode dar sorte. Igual a gente encontrou um saco ali com vários cardigans. Mas também você pode ficar aqui mexendo por muito, muito tempo. E só encontrar tecidos, né? Quem sabe mexer com tecido, gente, se dá muito bem. Por quê? Quem sabe mexer com tricô, né? Dá pra fazer cobertor. Dá pra fazer cobertor. Se a pessoa souber costurar... Isso é um tecido. Se a pessoa souber costurar também, gente, ela consegue fazer... Pegar o... Uma peça que tá ainda... Igual que tem muita peça que não foi fechada. Então, são pedaços de uma blusa pra costurar, pra terminar. Então, vale a pena, né? A pessoa que sabe costurar. Ou que tem disposição de encontrar alguém pra fazer isso. É um garimpo bem diferente hoje. Igual, olha aqui. Eu vi esse tecido rosa aqui. Que eu amei. Provavelmente, gente, isso aqui ia ser um suéter. Pela aparência, tá vendo? Pela barra. Isso aqui ia ser um suéter. Porém, não foi acabado. Então, vem pra cá. Deixa eu ver mais. Olha aqui esse outro tecido também. Que lindo. Provavelmente ia ser um cardigan. Mas também não foi acabado. A G chegou a encontrar algumas peças ali até com a etiqueta, gente. Tá a Hélio e o Lucas ali garimpando. Então, assim... A Haja Brás e a disposição, ó. Eu tô com luva. Essa luva aqui eu já troquei. A minha outra luva tava ali. Que ela tava suja até falar, chega. Ó. Essas coisinhas tão aqui. E como que encontramos esse lugar, gente? Indicação. Que a Leninha já tinha vindo aqui. E ela foi uma das primeiras a vir aqui, que ela encontrou no Marketplace, no Facebook. Ela encontrou, veio visitar e fez alguns garimpos por aqui a primeira vez. Mas, né? Com o tempo, com a divulgação, foram vindo outras pessoas. Então, ficou assim. Meio bagunçado, diremos. Gente, o Lucas achou ali uma peça, deixa eu até dar zoom, que provavelmente era um suéter, uma blusa, talvez. Tá vendo? Que ia ser, né? É, que ia ser. Mas não chegou a ser porque não foi finalizada. Olha lá, tem várias, né? Tem várias dela ali, ó. Tá vendo? E olha só que tecido mais lindo. Só que, infelizmente, parece que foi só um projeto e que não deu certo. Gente, olha aqui. A Gê encontrou o que era pra ser uma calça de tricô. Tá faltando o quê? A parte de cima dela. A parte de cima? Apenas, né? Provavelmente... Toda acabada. Perfeita. Só que em cima... Faltando. Faltando. Gente, o Tarzan tá ali, ó. O Tarzan tá ali em cima da pilha. Garimpando o soloteio. Garimpando o soloteio, que ela tá achando. Como que tá aí os garimpos, Leninha? Gente, olha que show, olha. Olha. Uma pena, né? Olha esse tecido. Olha esse aqui. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Gente, a gente aqui tá bem à vontade. A Leninha tá com meia. Mostra a sua meia, Leninha. Olha lá. Vou mostrar duas. Ela pôs duas meias pra garimpar ali. Porque, assim... A gente tem que vir bem à vontade, né? Igual eu falei. Venham bem à vontade, porque... É brabo. Gente, as roupas aqui são no quilo. Então é dois reais o quilo. E a gente garimpou alguns paninhos. Até mesmo pra nossas cachorrinhas. Pra caminha delas. Ó. E olha que luxo, gente, ó. Esse amarelinho, muito lindo. Vou colocando aqui no saco, tá? Vai colocando no saco, irmã. Ai, meu Deus. Que luxo. Olha. Esse outro aqui também. Outro amarelinho. Abre ele, irmã. Deixa eu ver. Gente, é um pano mesmo, ó. Esse aqui, no caso, ele é menorzinho que a gente pensou pra nossas cachorrinhas, pra caminha. Pra caminha dela. Tem esse aqui. Olha esse, que lindo. Não, imagina isso aqui quando, tipo assim, se fosse pra transformar em uma blusa, né? É, se a gente soubesse costurar, gente, transformar isso em uma blusa. Olha esse, gente. Cinza. Que coisa mais linda. Isso daqui serve até mesmo pra bebê, sabe? Só lavar bem lavadinho, ó. Esses daqui que a gente queria impor, esses dois, é pra colocar na ponta de cama. Gente, pensa. Mas não deve não abrir ele todo aqui, mas olha. Pensa. Ele é enorme. Serve até mesmo como coxa, né, irmã? Serve. Muito bonito. Isso aqui dá aí uma coxa com cama de solteira, né? Isso mesmo. E também. Esse outro aqui, ó. Esse outro, gente. Um rosa bem pink. Olha que lindo. Os detalhes dele é tipo de suéter mesmo, tá vendo? Não, imagina se isso fosse um tricô de gola alta. Que perfeição. Gente, já chegamos aqui na casa da Leninha e é assim, ó. Toda vez uma bagunça, uma zona. Ai, meu Deus. O porta-mala tá daquele, gente. A câmera até pausou. O Lucas aqui tirando as coisas. Quem que tá rindo, amor? Gente, pensa. Uma pessoa que comprou muita coisa. A Leninha comprou esse saco que tá no colo dela, mais esse. E tudo deu 60 reais. Não foi, Leninha? E essa sacola aqui, ó. Tudo deu 60 reais. Essa sacola nossa, gente, tudo deu 12 reais, tá? Porque é 2 reais o quilo. Então, assim, pensa. Pensa na quantidade de coisas. E a maioria das coisas são tecidos, gente. Então, assim, tem que ter um caminho pra costura, né? Aqui, algumas coisinhas que a Leninha pegou. Ó, agora sim dá pra mostrar melhor, gente. Foi todas essas sacolas por 60 reais. Lembrando que foi 2 reais o quilo, né, amor? 2 reais o quilo. Pensa na quantidade de coisa. A Leninha ainda tá ali. Olha, gente. Quantidade de coisa. Agora a gente vai pra casa e vai mostrar o nosso. O que é que a gente garimpou que deu 12 reais. E hoje já é outro dia, gente. A gente chegou de lá tão suja, mas tão suja. E com tanta vontade de tomar banho. Cansada. Que a gente achou melhor gravar outro dia os nossos garimpos. A gente ainda não lavou. A gente vai lavar ainda. E, assim, as considerações sobre lá. A Leninha descobriu lá no Marketplace. Lá é uma fábrica de retalho de tricô. E os retalhos, algumas peças que saem com algumas imperfeições. Eles vão jogando lá em cima. Que é tipo um terraço. Tipo um terraço, né? Enorme, inclusive. Isso. Eles foram jogando lá por anos. E somente agora eles decidiram vender esses retalhos. Essas peças que saem com alguma avaria, né, irmã? Isso. As primeiras vezes, né? Aliás, foram duas, né? Que a Leninha foi lá. Ela conseguiu garimpar bastante coisa. Bastante roupa, inclusive. Ela garimpou 23 peças. 24 por aí, gente. E foram outras pessoas, né, irmã? Acabou que, quando a gente chegou lá, o que a gente encontrou realmente foram mais retalhos ou peças sem finalização. Exatamente. Como vocês podem ver aí no vídeo, assim, peças que começaram a ser fabricadas, mas por algum motivo não terminaram. Isso, gente. Exatamente. Então, com isso, quem foi primeiro teve mais vantagem, porque foram peças que foram acumulando durante anos. E isso não acontece mais hoje. Assim, se um tricô subiu lá pra cima, é muito. Então, assim, pra você ir lá com foco de comprar roupa, não vale a pena. Agora, se você tiver com foco de comprar uma coxa, pra colocar na ponta da cama, ou pra colocar numa cadeira, pra colocar no sofá, vale mais a pena. E se tiver a sorte, você acha alguma peça de roupa. E também, por exemplo, se você costura, ou se você sabe arrementar tricô, gente, vale super a pena, tá? Exatamente. A gente resolveu gravar, assim, bem de forma informal, nossas comprinhas, porque não foram muitas coisas. E sobre o preço de lá. Eles fazem o preço por quilo. E tá saindo a dois reais o quilo, parece, né? Isso, gente. E, assim, as peças lá nunca foram usadas, mas tá muito tempo lá parado. E por isso que fica sujo. Então, assim, é uma peça de roupa, se você achar, se você comprar, nunca foi usada por ninguém. Assim, ela saiu com alguma imperfeição, ou alguém comprou e não foi buscar, e foi ficando lá com o tempo, com os anos. Mas, de toda forma, né, a gente vai deixar o telefone aqui embaixo. O endereço, tudo certinho. Caso vocês tenham a curiosidade de ir lá conhecer, assim, vai, se joga, é cansativo. Se jogam. Se vocês também, sabe, remendar, costurar, fazer tricô, gente, se joga. Porque vale muito a pena. A gente tá dando, assim, nossas considerações sinceras aqui, né? Agora, vamos mostrar o que nós pegamos por lá, né, irmã? Exatamente. A gente pegou alguns retalhozinhos, porque a gente tem cachorrinho. E eu achei muito fome pra colocar na caminha deles. E esse foi o primeiro, gente, que ele é cinza. Gente, é um tricô. Ele, inclusive, parece até que foi feito, assim, pra beber, pra ser mantinha e tudo mais. É verdade. E, assim, não foi muito pra frente, né? Lindo. Do outro lado, ele é branco, ó. De um lado cinza, do outro lado branco. Enfim. Quer dizer, de um lado branco, do outro lado cinza. Pegamos esse aqui também, que lembra até um pouco o Natal, gente. E a cara desse retalho lembra alguma marca de luxo. Não sei porquê. Exatamente. A gente pegou pra colocar no sofá no Natal. E ele só tá com alguns coisinhos aqui, ó. Que é só cortar e queimar, né, nos fiozinhos. Mais um pra cachorrinho. Mais um também, muito lindo. Bem coloridinho. Olha, gente, esse daqui tem uma fita escrito assim, ó. Manta canguru. Então, provavelmente, era pra alguma manta de bebê mesmo, esse daí, né? Aqui, ó. Este também. Muito lindo também, gente. Esses menorzinhos a gente pegou para o nosso cachorro. Para colocar na cama. Este também, amarelo. Olha que lindo, quentinho. Esse, na verdade, a gente pegou para colocar na ponta da nossa cama. Da nossa cama, né? Que a gente fica por cima de uma coxa, né? Isso. Com uma cama de casal. E assim, gente, você coloca por cima de uma coxa cinza ou branca. É um rosa bem pink. Bem pink. Fica lindo, né? Fica lindo. Maravilhoso. Pegamos também esse lilás, que a gente amou a tonalidade. Gente, eu não sei se a iluminação está muito boa. Estou tentando reparar aqui. Mas pegamos também esse lilás. É um lilás, assim, maravilhoso. Dá para colocar na ponta da cama também. Fica incrível, né? Fazer um detalhe, gente. Incrível. Esse branquinho, clássico, né? Acho que em branco não tem branco. E de roupa, gente, nós não encontramos muita coisa. Opa, chega até pra cá. Como a gente falou, a gente não encontrou muita coisa, mas conseguimos encontrar umas coisinhas, né? Isso, exatamente. Primeiro, gente, foi esse cardigan todo de tricô. Lindo demais, gente. Olha que lindo. Ele é de onça, gente. Isso aqui provavelmente foi feito para alguma marca bem cara. Porque você vê a qualidade. Tem uma linha bufante, um cardigan maravilhoso. O punho dele é aqui embaixo. E aqui do lado é de tricô. E aqui é essa estampa maravilhosa. Lindo, lindo, lindo. A gente achou outro igual. Mesmo que na mesma região a gente encontrou este outro. Outro. Olha só. Muito lindo também. Tá pronto. Tá sem nenhum defeito, sem nenhuma varia. A gente olhou. E tinha outros desse cardigan sem a manga. Sem a manga. Ou sem a parte em tricô. Precisando realmente finalizar, né? Precisando finalizar também. Esse aqui que a gente encontrou, gente. Um cardiganzinho parecendo um chanel, olha. Muito lindo também. Ele tem que até fechar. E esse daqui, gente, por coincidência, ele já tá com... Com a etiqueta, né? Porque provavelmente alguma marca mandou fazer lá na fábrica. Não buscou. Olha o que você vê, gente. Olha o que lindíssimo. Muito fofinho. Lindíssimo também. Tá novinho. E é aquela qualidade de tricô, gente. É. Que é aquele tricô bem caro, sabe? Maravilhoso. Isso mesmo. E a gente gostou, assim. Bom, gente, é isso, né? Foi isso, assim. É bem cansativo. Você tem que ir com bastante ânimo, tá? Porque é muita coisa pra você mexer. Tanto que vocês viram, né? A gente até colocou luva. Porque como as peças estão paradas lá há muito tempo, né? Tem muita coisa, muito saco que acabam empoeirando. Tem muito saco pra você abrir. A gente foi mais de luva, mais pra higiene mesmo. Mas, assim, a gente gostou demais. Vale muito a pena se você gosta de... É uma experiência diferente, né? Isso. E se você gosta de decoração, dá pra você aproveitar, assim, a criatividade. Ou se você tá com uma marca de bolsa e você que precisa de tecido. Ou uma marca de roupa. Vale a pena, gente. Também acho super válido. Tem que ser criativo, né? Então, assim, nesse mundo de garimpos, de bazar, foi uma das experiências mais diferentes que nós já tivemos, né? Mas, como a gente disse, tem os pós e tem os... Isso. É, os compras. O nosso foco era mais comprar peças de roupa. Mas, infelizmente, não foi tanto isso. Mas, então, é isso, gente. Se vocês têm curiosidade de conhecer bazares assim, ou se você já conhece um, deixa aqui nos comentários. Então, é isso. Beijinhos e até a próxima.